E a minha pergunta era sobre a ação de despejo por falta de pagamento. Tem um imóvel que foi locado e o inquilino é uma pessoa jurídica, o oficial de justiça foi para citá-lo, ele já tinha instituído uma, quer dizer, passou para uma outra empresa, a locação, sem o consentimento do proprietário, e o oficial de justiça não consegue citá-lo, gostaria de saber como devo proceder. Em relação à citação de pessoa jurídica, nada impede, se eu não consigo, a citação é negativa em relação à pessoa jurídica, que eu peça que ocorra a despersonalização da personalidade jurídica, ou seja, eu deixo de citar a pessoa jurídica e vou atrás dos sócios dessa empresa. Então, pode ser uma artimanha que o advogado possa utilizar também. Em relação à citação negativa, ou ainda quando o endereço, o oficial não está localizando, e fica facilmente demonstrado que a figura, o réu está se ocultando, cabe a citação da hora certa, que é também mais um instrumento dentro do gênero de oficial de justiça, que pode ser feita. A citação por hora certa nada mais é que aquela suspeita de ocultação, o sujeito está se ocultando, está se escondendo, está fugindo, aí o oficial de justiça chega na porta, bate na porta e fala assim, amanhã eu volto às 15 horas, se ele não tiver, vou dar como citado. Além da opção do oficial de justiça por hora certa, nós temos a citação por edital também. Lógico, tudo isso vai ser analisado ao caso concreto, na prática, se cabe ou não cabe dentro desse instrumento processual, mas é uma figura muito interessante para selecionar essa questão, quando o réu está se ocultando, ou o réu ou o devedor está se ocultando, está realmente fugindo para não ser citado e atrasar o processo. Então, são andamentos aí que podem realmente ajudar no sentido de ser sério. Um grande abraço!